Oi meninos e meninas, meus queridos, minhas queridas, o vídeozinho de hoje vai ser mostrando como que tá minha coxa de crochê. E antes de eu começar o vídeo, minhas queridas, eu quero falar um treinzinho aqui pra você. Aquele vídeo que eu fiz mais a Bia, você está falando muito pra mim porque eu não fiz salmoço, porque a Bia deu uma beleza, passou mal. Minhas queridas, deixa eu falar pra você. Eu não fiz salmoço porque a Bia, tudo que ela come, ela estava passando mal. Então ela pediu que eu fizesse o biscoito de queijo pra ela comer, porque ela não queria comer arroz. Por isso que eu não fiz, porque aqui na minha casa, minhas queridas, quando chega gente aqui, eu não pergunto se quer comer não, eu vou chegando e vou fazendo. Então, tipo assim, eu me senti que vocês achou, alguém de vocês achou assim que eu não fiquei com preguiça de fazer comer, porque eu não quis fazer comer. Não é isso não, minhas queridas, graças a Deus, aqui em casa eu não tenho preguiça de fazer nada. Então a Bia, ela não comeu, porque ela, ela está assim, ó minhas queridas, tudo que ela come, ela comita até da amareleza. Então, eu não fiz comer, porque ela já tinha comitado. Ela estava passando mal, ela falou, Cátia, eu não quero, eu não quero almoçar. Se você quiser fazer almoço, faz só pra você, porque eu não quero. Então, se ela não quis almoçar, minhas queridas, eu não quis também, eu ia fazer comer pra quem. Então, ela pediu que fizesse o biscoito, que ela estava com muita vontade de comer, que se ela almoçasse, depois ela não dava conta de comer o biscoito, que ela ia comer tudo pra trás. Então, é isso que eu quero que vocês me entendem, minhas queridas. Não é porque eu não quis fazer o almoço, não, tá? É por causa disso, tá, minhas queridas? Então, agora eu vou começar a fazer, a fazer, ó, a mostrar a minha coxa. Então, eu vou pegar aqui, pra mostrar pra vocês, é, olha o tanto de linha que tem. Mas eu vou falar pra vocês, minhas queridas, que, é, depois eu vou mostrar pra vocês tanto de linha que eu gastei, que eu tô gastando. Por enquanto, eu não vou mostrar, não, porque eu ainda não terminei ela, né? Então, minhas queridas, aqui, ó, eu tô emendando, tá vendo? Cês tá vendo esse, esses trenzinho de linha aqui, é porque eu tô emendando. Então, minhas queridas, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, minha coxa tá muito grande, olha o tamanho que ela tá ficando. Eu vou ter que chegar o tripézinho pra lá, pra mim, mostrar pra vocês que direitinho, senão não vai dar pra cês verem, peraí. Vou chegar mais pra cá, que aí dá pra cês verem. Aqui, minhas queridas, eu até cheguei a capa de almofada ali, pra não me atrapalhar. Aqui, minhas queridas, ó, e eu vou mostrar, vou explicar pra vocês, porque que eu fiz suela desse jeito aqui. Sem o, o outro, o outro quadrinho. Então, minhas queridas, eu tô fazendo, tá dessa largura, mas eu tô emendando. Então, é, aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês, tá vendo, ó, aqui embaixo que eu ainda tô emendando, mas ela não vai ficar estreitinha assim, não, ainda tem muito trem pra mim fazer, ó. Aqui, minhas queridas, dessa parte de cá já tá mais maior, ó, tá vendo? Eu vou pôr assim pra vocês verem, ó, dessa parte de cá já tá mais maior, ó, tá vendo? Ó, eu tô emendando ela ainda. Aqui é onde eu tô emendando ela, quer ver? Vou mostrar pra vocês, ó, eu tô emendando ela ainda, ó. Então, minhas queridas, deixa eu mostrar aqui, mas aqui vocês vão entender. Olha aqui o pedaço que eu tô emendando, ó, esse aqui eu tô emendando, esse aqui é o lado direito dela. Então, minhas queridas, essa coxa, ainda tem muito pra mim fazer ela ainda, tá vendo, ó? Eu vou emendando, deixa eu pegar aqui o tripé, pôr aqui pertinho de novo, né? Então, minhas queridas, eu vou emendando sem rebentar a linha, é, deixa eu chegar mais pra cá. Então, eu vou emendando sem rebentar a linha, ou não rebentar a linha. E, falta assim, falta um pouquinho bom pra mim terminar ela. Aí, minhas queridas, eu vou mostrar aqui de seio. Olha o tanto aqui que tem pra ver, eu vou pôr aqui no meu colo. Vou virar essa colinha, que é minha. Deixa eu virar essa colinha. Ah, mas tem muito, minha seio, não vai dar pra ver. Então, minhas queridas, eu fiz um monte de quadrinho, eu faço um monte de quadrinho primeiro, pra depois eu pegar e ir emendando. Então, eu fiz um monte aqui, ó. Dentro da sacola, minhas queridas, tem um monte, ó. Tá vendo? Então, eu fiz um monte. Ah, deixa eu pegar o outro que eu vou explicar pra vocês. Agora eu tenho que tá saindo aqui, que eu misturei. Achei. Eu vou explicar um tremzinho aqui pra vocês. Aqui, ó, minhas queridas. Eu falei pra vocês no outro vídeo, que eu ia fazer de quadrinho assim, ó. Que esse barradinho, é... Bixinho aqui. Que esse barradinho aqui é amarelinho, ó. Falei pra vocês. Minhas queridas, mas eu resolvi a emendar só desse jeito aqui, ó. Sem passar um barradinho. Tá meio cuidinho, porque meus pontos é apertado. Sem esse barradinho aqui, ó. Amarelinho aqui, ó. Por causa que é assim, minhas queridas. Eu emendei um monte de... 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 Quadrinho assim. Nossa, tem um tremzinho aqui em mim. Mas sabe o que é, minhas queridas? É porque esses fiozinhos, assim, tem hora que vem, assim, no nariz da gente. É a pulminha disso aqui, ó. Coça. Então, minhas queridas. Eu fiz um monte de listinha de... Tipo assim, ó. Peraí, deixa eu ver se eu explico direito. Cês tá vendo? Eu emendei um monte, assim, ó. Aqui tem um, dois, três. Então, eu emendei um monte desse daqui. Aí, minhas queridas, eu não gostei, não. Parece que ficou muito amarelo. Assim, só que... Muito amarelo. Só que aí, minhas queridas, eu emendei outra tirinha desse jeito. Desse jeito aqui, ó. Não. Desse jeito aqui. Sem... Sem esse barradinho aqui, ó. E eu gostei mais. Aí, todas as minhas amigas que vinham cá, eu pedi a opinião delas. Elas também falaram pra mim que fica mais bonitinho sem eu fizer assim. Então, eu achei mais bonitinho sem esse barradinho amarelo. Mas, se vocês quiserem, minhas queridas, fazer... Pode fazer. Vai do gosto de vocês, viu? Igual o meu tá aqui, ó. Tá vendo? Aí, ó. Aqui tem um barradinho. Ó. Tá vendo, ó? Eu fiz o sem. Eu... Eu gostei mais, minhas queridas, assim, sem. Aí, vai do gosto de cada uma, viu? É o gosto da pessoa. E aí, minhas queridas, eu vou... Eu vou fazer, igual eu falei pra vocês, eu vou terminar a coxa e eu vou fazer as capas de almofada, duas. E um tapete grandinho. Mais ou menos assim, ó. Então, é... Eu vou fazendo... E por causa que, assim, minhas queridas, eu vou explicar aqui pra vocês. Eu gosto de ir fazendo... Porque aí eu estendo essa aqui na cama e vou pôr nos quadrinhos pra mim ver o tanto que eu vou gastar. Porque se eu fizer muito quadrinho, depois eu não sei... Pode sobrar, né? Que aí eu tenho que fazer as almofadas e os tapetes é do mesmo jeito. Ah! E antes que eu esqueça, vocês estão me perguntando muito que flor é essa, minhas queridas. Essa flor aqui chama caracol. Agora, essa aqui, vou até pegar aqui pra vocês verem. E vocês estão me perguntando muito. Vou aproveitar. Conta isso eu tô lembrando. Senão, minhas queridas, depois minha cachola esquece tudo. Vocês estão me perguntando, minhas queridas, se essa flor aqui da almofada é igual essa aqui que eu tô fazendo, ó. Não é não, minhas queridas. Um dia eu falei até no vídeo que essa flor aqui era a flor caracol. Não é não, minhas queridas. Aqui, ó. Essa aqui não é a flor caracol. Eu esqueci o nome dela, minhas queridas. Eu vou tentar procurar. Porque até eu esqueci o nome dessa flor. Então, e vocês estão me perguntando muito também se essa linha aqui, essa linha que dá a flor e essa aqui é igual... É da mesma linha dessa aqui. Não, minhas queridas. Essa aqui é da duna. E essa daqui não é da duna. Eu esqueci de falar pra vocês, mas eu vou pegar lá com a menina onde eu compro a linha, o nome dessas linhas e vou falar pra vocês. Não é duna. Agora, essa aqui, minhas queridas, é a mesma dessa aqui, ó. Eu gosto mais de trabalhar com a linha soberana. Então, minhas queridas, eu vou pegar aqui pra mim mostrar pra vocês um tiquinho. Vocês estão mandando muito e-mail pra mim falando... Cátia, não mostra a marca das linhas, não. Porque você não fica mostrando marca de linha, não. Porque você fica fazendo propaganda pras empresas de linha e você não ganha nada. Mas eu vou mostrar só hoje, minhas queridas, que vocês estão me perguntando muito, né? Então, como vocês é muito carinhosa comigo, eu vou falar, minhas queridas. Essa aqui que eu tô usando é pra fazer essa bolinha aqui, ó. É a duna. E esse amarelo é essa duna aqui, ó. E o verde, minhas queridas, é esse verde aqui, ó. Então, eu só tô mostrando, minhas queridas, porque vocês me perguntam muito. Então, essa aqui não é duna. E outro trenzinho que eu queria falar pra vocês... Ah, tá vendo? Eu tô esquecendo. Então, eu tô usando uma linha pra mim fazer as flores. Eu tô usando uma pra fazer as flores. E tô usando, minhas queridas, outra pra fazer a coxa. Porque tem... Eu vou explicar aqui pra vocês um trenzinho. Ah, eu sentei aqui na linha. Tem que ter uma pra fazer a coxa e uma pra fazer as flores, o quadrinho. Porque essa coxa, você vai emendando ela sem rebentar a linha. Então, se essa linha não der, eu vou ter que emendar pra pegar a outra. Mas, eu acho que não sei não. Eu acho que dá. Então, minhas queridas, eu tô fazendo sem rebentar. Emendando sem rebentar. E vocês estão me perguntando muito também. Eu, graças a Deus, agora eu lembrei pra mim não esquecer. Eu coloquei aqui nessa bacinha, minhas queridas. Porque eu não tenho aquele trenzinho de pôr os trenzinhos. E vocês estão me pedindo muito pra me mostrar essa tesourinha aqui, minhas queridas. Essa tesourinha aqui, minhas queridas, é um passarinho, ó. Tá vendo? Eu comprei lá na lojinha da Daiane, minha amiga. Eu comprei lá essa tesourinha. Essa tesourinha, além dela ser bonitinha, ela é muito boa pra cortar. E a algulha que vocês estão me perguntando, que eu tô usando na linha... Minhas queridas, na linha... A linha número 6. Eu tô usando... Essas daqui, tudo que eu tô usando é a 6. E essa aqui que eu tô usando é a 6. Eu tô usando a algulha número 3, ó. Número 3. Vocês me perguntam muito. Eu tô gostando... Eu tô amando usar essa algulha de pau. Porque aquela algulha de borracha, minhas queridas, que eu usava, eu não gosto muito não. Porque ela derrete na minha mão. Não sei porquê. Vai afinando, vai afinando, até ficar nesse trenzinho aqui, ó. E esse trenzinho aqui puro. Se for pra gente fazer crochê só nesse trenzinho aqui, o dedo da gente dói. Então é isso que eu queria falar pra vocês, minha querida. Quando tiver pronto a coxa, eu vou mostrar pra vocês, viu? Tudinho. E agora, minhas queridas, eu quero agradecer cada um que tá inscrevendo no meu canal. Que seja muito bem-vindo no meu canal. Eu fico muito feliz. E, minhas queridas, sempre eu falo nos meus vídeos e vou falar de novo. É... O meu canal tá crescendo muito. Eu primeiro agradeço a Deus. E depois vocês. Você sabe por quê, minhas queridas, meus queridos? Porque... O meu canal tá crescendo. Também, minhas queridas, um pouco é o meu esforço. Eu... Eu esforço muito pra fazer meus vídeos. Então, é meu canal... Porque não adianta, minhas queridas. Eu pô, agora eu falo mil e um vídeos. Se vocês não estiverem lá pra poder curtir, me ajudar, meu canal não vai pra frente. Então, eu agradeço demais vocês. E também, minhas queridas, eu fico muito feliz que se não fosse por vocês, eu não tava ganhando meu dinheirinho do YouTube. Então, eu ganho meu dinheirinho do YouTube, graças a Deus. E graças a vocês que estão me ajudando muito. Porque sempre eu falo, minhas queridas, que não adianta eu pôr mil e um vídeos e falar assim... Ah, eu tô ganhando dinheirinho só com o esforço dos meus vídeos. Não é não. Porque se eu posso fazer... Esforçar a fazer muitos vídeos, se você não gostar, não ir no meu canal... Então, eu não vou ganhar meu dinheirinho. Então, eu ganho meu dinheirinho. Graças a Deus, eu ganho meu dinheirinho. Tô feliz com o meu dinheirinho que eu tô ganhando. Eu tô feliz demais pelo tanto que eu tô ganhando. E feliz demais de ter vocês na minha vida, no meu lar, na minha casinha, minhas queridas. Porque, olha, minhas queridas, eu vou falar um tremzinho pra vocês. Quando a gente pensa de ser youtuber, a gente tem que ter muita responsabilidade. Eu não tô aqui brincando de casinha de jeito nenhum. Tudo que eu faço aqui na minha casa, antes, minhas queridas, deu ser youtuber. Minha casa sempre foi assim. Deus, quando o meu se nasceu, sempre minha casa foi arrumadinha. Sempre foi assim minha casa. E eu fico muito feliz, minhas queridas, porque é assim, ó... Às vezes, tem pessoas que vêm aqui no meu canal, nos meus vídeos, faz comentário maldoso. Daqueles bem maldosos mesmo. Faz crítica construtiva. Então, minhas queridas, eu não importo, porque eu vou explicar pra vocês que eu não importo. Porque, igual eu falei pra vocês, Deus, quando a gente pensa de ser youtuber, a gente tem que... A gente tem que aguentar tudo. Aguentar, assim que eu falo, assim, minhas queridas, ó... A gente tem que aguentar crítica maldosa, tudo quanto é coisa. Porque se eu tô expondo a minha casinha, expondo a minha vida no YouTube, que agora eu tô sendo reconhecida, que, graças a Deus, eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Igual eu falei pra vocês em vários vídeos, que eu tenho seguidora dos Estados Unidos, do Japão, da Noruega, de Portugal, de muitos países. Não é só aqui no Brasil que eu tenho seguidora. Então, minhas queridas, no México, em vários lugares, eu tenho seguidora. Então, minhas queridas, eu fico muito feliz. Então, é por isso que eu tô falando pra vocês. A gente não pode ficar... No comecinho, eu ficava contrariada de ver aqueles comentários maldosos. Mas agora eu não importo. Não, minhas queridas, sabe por quê? Porque não atinja a gente. Deixa lá. Não é um comentário, dois, três maldoso, que vai derrubar a gente, deixar a gente infeliz, não. Porque eu sou uma pessoa, minhas queridas, que, graças a Deus, sempre eu falei pra vocês, que, graças a Deus, eu não espero nada cair do céu. O que eu quero, eu, em primeiro lugar, eu pego com Deus. Depois eu corro atrás. Não fico esperando nada cair do céu, de jeito nenhum. Então, é isso que eu queria falar pra vocês, minhas queridas. Porque, é... Sempre quando tem um comentário lá, maldoso, as meninas mandam um e-mail pra mim. Cátia, não fica triste com esse comentário. É inveja. As pessoas que entram no seu canal pra fazer comentário maldoso, é inveja de você. Porque a gente vê que você é trabalhadeira, que você é esforçada. Que você não fica lamentando as coisas. Que fica... A gente sempre vê que você é esforçada. Então, isso aí, minhas queridas, é que me incentiva. Eu vou continuar com o meu canal. É o amor e carinho que eu tenho pelo seis. É porque, às vezes, minhas queridas... Às vezes, a gente... Igual o primeiro que aconteceu um treinzinho comigo. Vocês... Muitos mandaram muito e-mail pra mim, falando que estavam orando pra mim. Dando força. É... É... Dando força pra mim. É isso aí, minhas queridas. É mais que um presente pra mim. E eu... E eu tava forte nos meus probleminhas. É por causa do seis, minhas queridas. Então, minhas queridas, quando eu abri... É... É... Quando eu fizer um vídeo no meu canal. Meus vídeos que eu faço é pro seis, minhas seguidoras e meus seguidores queridos do meu canal. Não é mais pra ninguém. É pro seis. Eu devo... Eu devo, minhas queridas, explicação das coisas que acontecem comigo. Porque... Eu sou um youtuber, né? Então, o youtuber tem que ter responsabilidade. Eu falei, eu vou falar de novo. Eu tenho que ter responsabilidade em fazer meus vídeos. Eu jamais... Porque eu sempre falo, eu sou uma funcionária do YouTube. E... Então, eu tenho que ter responsabilidade demais em fazer meus vídeos. Então, é por isso, minhas queridas. Porque teve uma amiga minha que ela teve um canal. Ela até falou pra mim, Kátia, eu tava com... Ela tava com dezessete mil inscritos. Zenela que não aguentou. Zenela que excluiu o canal dela. Que ela não aguentou as críticas. Zenela que era tanta crítica maldosa. As pessoas não vêem seu vídeo até no final. Ou, às vezes, nem vêem os vídeos que vocês colocaram lá atrás. A gente... Igual mesmo, minhas queridas. Eu falo muito... Eu explico muito o 3 em vocês nos outros vídeos. Aí, às vezes, eu coloco um vídeo e vem aquele comentário maldoso. Eu fico... Ai, mas meu Deus. Eu falei lá no outro vídeo. Expliquei. Mas é assim mesmo, minhas queridas. É assim mesmo. Não adianta a gente ficar lamentando. Então, minhas queridas. É isso que eu queria explicar pra vocês. Vocês podem deixar comentário. Podem fazer perguntas. Deus tá me abençoando. Eu vou responder nos vídeos. E vocês me perdoem. Me desculpem. Na hora que eu tô gravando, eu esqueci de falar outros trenzinhos que vocês me perguntaram. Mas sempre eu vou anotar no caderno. Os trenzinhos que vocês estão me perguntando. E... Então, minhas queridas. Eu fico muito feliz. Deus do dia que eu abrir meu canal. Eu devo, sim. Explicação da... Se eu coloquei minha casinha... Se eu convidei vocês pra entrar dentro da minha casinha e tô expondo meus trenzinhos tudo aqui pra vocês. A gente não dá conta de pôr, minhas queridas. Minha... Tipo assim. Minha vida... Meu dia de inteirinho. Porque eu não quero. Eu fico o dia inteiro trabalhando. Então, se eu for fazer vídeo de tudo que eu vou fazendo, minhas queridas, eu acho que eu nem vou dar conta. Então... Mas eu vou fazendo uns tiquinhos. E é isso que eu quero falar pra vocês, minhas queridas. Muito obrigado. Cada um de vocês, de coração. De gostar dos meus vídeos. De tá me ajudando a ganhar meu dinheirinho. Que se não fosse por vocês, eu não tava ganhando meu dinheirinho. Eu sou feliz demais da conta por isso. E também, minhas queridas. Eu não importo a pessoa ir lá fazer comentário maldoso. Mas não, sabe por quê? É tipo assim, minhas queridas. A pessoa vai lá, não gosta dos meus vídeos. Não gosta igual mesmo. Eu gosto de amarelo. Eu gosto assim, minhas queridas, de amarelo. Tem pessoas que vai lá, odeia cor amarela. Vai e faz um comentário lá. Que não gosta de amarelo. Que... Pra questão de amarelo na casa. Que casa brega. Ela tá no direito dela. Sabe por quê, minhas queridas? Essas pessoas que vai lá, eles não é obrigada a gostar dos meus vídeos. E nem das cores que eu ponho na minha casa. Cada um igual mesmo. Muitas de... Queridas minhas falam. Cátia, faz um jogo verde pra você. Vai ficar lindo. Vai combinar com seus trenzinhos. Mas eu não gosto, minhas queridas. Eu gosto... Lençol e toalha, eu gosto verde. Mas jogo assim, de casa, eu não gosto. Eu gosto... É de verde. Ó, verde, ó. Eu gosto é de vermelho, amarelo, laranjado e branco. Eu amo essas cores. Mas o amarelo é o que eu mais amo. Então, minhas queridas, é isso que eu tô falando. Eu falo que elas não é obrigada a gostar dos meus trenzinhos. Porque é a mesma coisa. Eu não sou obrigada. Às vezes eu não gosto de um trenzinho. Eu vou ser obrigada a gostar? Não. Então, minhas queridas... E é igual eu ouvi uma pessoa falando lá. Até no meu... Um vídeo meu mesmo. Eu nem apaguei. Uma lá fez um comentário maldoso. E um rapaz falou assim... Ah, mas Deus, quando ela se expõe à casa dela e ela é um youtuber, ela tem que aguentar comentários maldosos e comentários que não é. Mas eu não tô errado, não, minhas queridas. Sabe por quê? O comentário maldoso não vai me atingir. O comentário maldoso não vai vir aqui me pinicar. Ela fica me pinicando. Não vai, não. Às vezes a gente fica assim, chateada, com a cachola ruim, de ler aquilo. Ah, a gente lê aquilo e na hora a gente fica assim um pouquinho chateada, mas depois passa. Aí a hora que você lê aquele comentário maldoso, aí você vem e lê aqueles que só tem gente te oligiano, gostando de você. Minhas queridas, a gente até esquece daquele comentário. Então, é isso que eu queria falar pra vocês, minhas queridas. Não pode deixar os comentários de vocês aqui. Se gostou, não gostou da coxa. Se eu tinha que fazer outro trenzinho na coxa. É porque assim, minhas queridas, às vezes eu gostei dela sim. E vocês vão gostar. Ah, não, Cátia, porque você não pôs aquele tren amarelinho. Então, a gente tem que fazer as coisas, minhas queridas. Os trenzinhos da gente, é do gosto da gente. Tipo assim, a gente ama as pessoas. E essa opinião do seis, às vezes a gente não tá gostando daquele trenzinho. Cês dão opinião. Nossa, aí eu... Muitas vezes, minhas queridas, vocês dão opinião. Eu gostei demais da opinião do seis. Amei a opinião do seis. Mas tem trenzinho que, às vezes, assim, a gente quer fazer do gosto da gente, sabe? Mas a opinião do seis ajuda a gente muito. Porque tem hora que a gente tá indecisa. E no vídeo mesmo, no vídeo que eu fiz, muitas falaram assim pra mim, assim, ó. Cátia, coloca o amarelinho. Outras falaram assim, não, deixa só no branquinho. Então, minhas queridas, ajuda a gente demais a opinião do seis. Mas só porque tem muito trenzinho que a gente tem que fazer do gosto da gente. É isso que eu queria falar pra vocês, mas a opinião do seis ajuda a gente muito, viu, minhas queridas? É isso que eu quero explicar pra vocês. Eu tô falando assim, igual um comentário que teve lá, que falou que minha casa é brega, porque tem amarelo demais. Então, é isso que eu quero explicar pra vocês, viu, minhas queridas? Então, é isso que eu quero... E aí, minhas queridas, antes de ter eu despedido vocês, eu vou mostrar a coxa quando estiver pronta, as capas de almofado, os tapetes, tudo pra vocês, viu? Então, e antes disso, minhas queridas, eu quero mandar... Deixa eu ver aqui. Ah, eu quero mandar um beijinho no coração da Julieta Pacheco. Um beijinho no seu coração, minha querida. Muito obrigada por você estar gostando de mim e dos meus vídeos. Eu quero te pedir, minha querida, que você me desculpa de eu não ter mandado antes. Faz tempo que você tá pedindo pra mim mandar um beijinho pra você. E eu fico muito feliz, minhas queridas. E tá tendo muito pedido de beijinho de novo. Eu vou anotar no caderno, minhas queridas, e vou mandar pra vocês nos vídeos, viu? E não vou esquecer, não. Vou anotar no caderno e sempre eu vou estar mandando. E quem tá chegando no meu canal agora, minhas queridas e meus queridos, seja bem-vindo no meu canal. Eu fico muito feliz porque cada vez que eu abro meu canal, tem um monte de inscritos que tá chegando, que tá me elogiando, tá me dando os parabéns do meu canal, tá amando meu canal. Eu fico muito feliz. Agradeço todos de coração mesmo. E Deus tá me abençoando muito. Sempre eu falo, minhas queridas, que eu dou graças a Deus do meu canal estar crescendo e depois vocês. Eu agradeço vocês de coração demais a conta. Nunca vou esquecer de agradecer a vocês de jeito nenhum. Sempre eu falo nos meus vídeos que se não fosse por vocês, meu canal não tava crescendo. Não adianta eu colocar mil e um vídeos se vocês não gostarem. O que vale, minhas queridas, é o meu esforço. E o que vale mais ainda é vocês gostarem dos meus vídeos, estar me tratando com amor e carinho. Eu fico muito feliz. Então, minhas queridas, ó, um beijinho no coração de todo mundo. Fica todo mundo com Deus. E até os próximos vídeos. E antes disso, eu vou mostrar de novo que vocês estão me pedindo muito. Aqui o meu sofá, minhas queridas. Eu tô amando meu sofá. Eu tô gostando demais do meu sofá. Mesmo ter ficando apertadinho, eu já despedi, mas vou falar um pouquinho rapidinho. Mesmo do meu sofá estar ficando apertadinho, minhas queridas, eu arrumei um jeitinho de limpar debaixo dele. Depois eu vou fazer o vídeo. É porque eu queria falar isso antes, esqueci. Eu já despedi, mas eu vou falar, minhas queridas. Porque é porque eu esqueço. Vocês me perdoem, viu? Eu vou fazer um vídeo de eu limpando debaixo dele, minhas queridas. Por enquanto, eu vou deixar o sofá assim. Porque eu tô amando demais ele. Eu achei que ia dar muito trabalho pra mim limpar debaixo dele. Não tá dando. Eu tô limpando debaixo dele de boa. Porque ele tem uma rodeirinha de silicone. Eu rastei ele um tiquinho pra lá. E mesmo, tem vezes que não precisa de rastar, o rodo cabe debaixo dele com o pano. Tá sendo bom demais eu limpar debaixo dele. E o espaço que ficou aqui, minhas queridas, ficou bom. Ficou um espaço que dá pra nós ver a televisão. Só que não dá pra mim colocar a mesinha. Mas eu vou deixar ele um pouquinho assim. Aí depois eu vou virar ele, medir ele pra aquele lado de lá. Mas o Marcelinho mediu um pouquinho, minhas queridas. Não ficou muito bom pra colocar ele, não. Não tá dando muito certo, não. Mas então, como eu tô explicando pra vocês que tá dando pra mim limpar... Eu fico preocupada, minhas queridas, de ter que limpar debaixo dele. É isso que eu ficava preocupada. Então, como deu pra mim limpar debaixo dele, porque eu não gosto de jeito nenhum de limpar a casa e não limpar debaixo dos treinos. Então, é isso que eu também lembrei agora. Porque vocês tão me perguntando muito, minhas queridas. E eu, depois que eu despedi de vocês, que eu lembrei. Mas não tem nada não, né, minhas queridas? Ó, eu vou mandar mais... Se torna dois beijinhos no coração de todo mundo. Fica todo mundo com Deus. E até os próximos vídeos.